Para quem me achou exagerada num tecido de nove metros, eu vou fazer agora com tecido de um metro e meio. Aureola com aureola, acerta aqui tudo, aureola com aureola, juntem esta parte aqui, aureola com aureola, que você sabe que aqui você tem certeza que o serviço está reto, tá bom? E juntem aqui. Pronto. Você tem o seu serviço alinhadinho, você tem a certeza que aqui está reto, desse lado você dobrou e está reto, tá retinho, olha. Vou até alinhar ele aqui na minha base de corte, olha. Esse lado, esse lado, esse lado estão reto. Qual lado que eu tenho que acertar? Esse, o lado da costura. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem o que eu estou falando. Então, este lado está reto, este lado é o da aureola, tá reto. O lado de baixo, de lá, que a gente dobrou, tá reto. Eu só tenho que alinhar este lado de cá. Que aí, o que que eu vou fazer? Se eu não tenho uma base de corte, eu vou medir quantos centímetros tem da dobra. Vou medir quantos centímetros tem daqui pra cá. No meu caso, 45 centímetros. E vou marcar, 45 não, 49, desculpa. Vou marcar 49, 49, 49 e vir cortando. Se você achar, ai, é muito grande, que no meu caso também eu tô achando muito grande, você dobra novamente no meio, porque você tem certeza que aqui está reto, não tem? E que aqui também está reto. Dobrei novamente no meio e aonde eu vou marcar o meu corte? Aqui. Vou marcar nesta região aqui o meu corte do tecido. E aí, nós estamos acertando um tecido pequeno. Fizemos o mesmo trabalho que nós fizemos naquele grande. Que é dobra, 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 dobra. Depois, redobra e corta. E vamos fazer a mesma coisa nesta aqui. Esta parte aqui é a parte que está torta. Meu tecido vai ficar alinhado. Pronto. Tenho um tecido alinhadinho, certinho, pronto pro trabalho.